Está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu vou fazer o react do react que o Peter do canal Einerd fez do teaser principal da série Os Anéis de Poder. Vamos conferir aí a opinião dele e se ele entende um pouquinho do universo Tolkien. Alguns membros do canal me desafiaram lá no grupo fechado exclusivo para membros no Telegram a fazer um react de alguns canais nerds aí que estão reagindo ou analisando o teaser principal da série Os Anéis de Poder. O desafio foi aceito e eu vou começar pelo canal Einerd. O canal Einerd é apresentado pelo Peter, 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 não sei, Pedro, vou chamar ele de Pedro por enquanto, por quê? Tem uma pronúncia exclusiva para o nome dele que se escreve como Peter mesmo ou Peter, mas ele falou que tem uma pronúncia, aí eu ia falar que eu era amigo dele, mas já não vai rolar porque eu não sei nem pronunciar o nome dele corretamente. Mas se um dia eu encontrar o Pedro, aí ele me ensina a pronunciar o nome dele corretamente. Acredito que o canal Einerd é o maior canal nerd geek do Brasil, tem mais de 12 milhões de inscritos, o cara é brabo mesmo, é casca grossa como ele gosta de falar, sou um grande fã do canal dele. Mas não vou aliviar não, vamos conferir aqui como foi a reação dele ao teaser principal, vamos ver se ele gostou, né? Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixa de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como eu falei aqui do clube de membresia, seja membro do canal Bolseiro, garanta muitos benefícios exclusivos para membros. Sem mais demora, vamos ver a reação do Pedrinho. Einerd, Peter aqui, Peter aqui, é diferente essa pronúncia, mas vamos continuar aqui. Como assim não levou fé, meu? O maior orçamento da história aí para a série de TV, melhor série, vamos lá, vamos lá. Será que vão fazer algo nível casca grossa, mesmo nível Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis... Casca grossa! Merece pra caramba, a Amazon prometeu e cumpriu. Nessa quinta-feira agora foi lançado o trailer completo de uma das séries mais esperadas do ano. Eu acho que essa... Nossa, essa série vai arrebentar... Vai arrebentar total! E galera, sério... Já gostei, o Peter é dos meus, hein? O Pedro, no caso, né? O que que foi aquilo? O que que... Tipo, quem não tava hypado, se prepara pra ficar. Quem já tava, vai explodir. Se você acha... Quem não tava hypado, vai explodir. Imagina a pessoa lá... É, não gostei muito dessa... Se ninguém não querem ver, esquece. Você vai bater o olho nesse trecho e vai... Pum, tigra... Rapaz! Porra, vai ser bom pra... Já percebi, já de cara, que o Peter tá no meu time aí. Já vai ser chamado de vendido, lacrador. Bom, Pedro, no caso, né? Eu tento falar o seu nome, mas vou manter o Pedro aqui por enquanto. Mas já colocaram o último aí, apelido, né? Pro bolseiro. Ficou em bolseiro, né? Vamos ver se a gente arrumou um apelido pra você como vendido também. Escreve aí nos comentários aí, galera, um apelido aqui de vendido da Amazon aqui, do Prime Video, que é o Pedro. Imagina tu poder ver uma coisa tão maneira quanto foi Game of Thrones antes do final, né? Antes do final. Mas, pô, foi bom demais, né? Sem aquele final, seria pra mim a melhor série de todos os tempos. Acho que muita gente concorda comigo. Todo mundo faz essa comparação com Game of Thrones, né? Nós vamos ser surpreendidos. Até pro final mesmo, também, final ruim, foi uma série memorável, né? E o que eu vi... Ó, vocês tão vendo que o Pedro tá meio que jogando aí, não só o Game of Thrones, mas tá jogando aí igual o Eric, né? Jogando o Marte na lama. E nesse trailer agora foi impressionante. O trailer simplesmente mostrou que a série tem tudo pra ser grandiosa. Então vem comigo pra ver detalhe por detalhe o que você pode ter perdido no trailer. Não, interessante. Ele vai analisar aqui, vai falar sobre o trailer, né? Dos Anéis de Poder. E toda vez que ele vai... Quem assiste o canal, né? O Einerd, percebe que ele troca ali... Aquela ali é uma TV ali atrás. E ele troca a imagem, né? Pra o tema do vídeo que ele tá gravando. Ele colocou a imagem ali de Game of Thrones, né? Não tem nada a ver... Ô, ô Peter, ô Pedro, ô Pedrito. Não tem nada a ver. Troca essa imagem aí. For falar do Senhor dos Anéis, com a imagem da Galadriel ali, do Gil-galad, talvez. Ou a imagem de um personagem que eu arrumei um personagem pra você. Eu acho que o Pedro poderia fazer facilmente o papel de Killebrimbor na série, né? Vocês não acham que parece, tem alguma semelhança aí com esse ator? Pelo menos na idade, né, galera? Eu acho que eles nasceram mais ou menos no mesmo ano ali. Coitado, deve ter um monte de comentário de hater. Que é o que acontece aqui no canal, né? Até queria pedir aí você que não é hater, comenta também, comenta bastante. Pra ter mais comentários de quem gosta, porque eu sei que o número é muito maior, né? Muito maior mesmo, mas vocês têm que se manifestar também pra mostrar que os haters não são a maioria. Comenta aqui embaixo, vamos lá. Bom, só pra situar que ainda não tá por dentro, tá? A série de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, vai trazer pela... Ó, uma coisa que eu gostei, é que ele falou Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Tem muito canal nerd, geek aí, falando o nome errado. E é uma galera que até conhece, né? Que tem um certo conhecimento aí, tanto da cultura pop, quanto de O Senhor dos Anéis. Fala Os Anéis do Poder. Galera, Os Anéis do Poder é lá em Portugal. Aqui no Brasil, é Os Anéis de Poder. Parabéns aí, Pedro. ... as lendas da segunda era da Terra-média. A história vai se passar milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Então, é um prequel do prequel, né? E não é porque é uma época muito distante que vai ser menos... Tô vendo que o Pedro tem assistido aí o canal Bolseiro. Obrigado pela sua audiência aí, Pedro. Deixa o like também, viu? ... empolgante. Pelo contrário, na época da segunda era já tem muita gente entre os reinos, sabe? Muitos seres fantásticos se consolidando ali naquele universo todo, tá? E a ascensão do mal na Terra-média também. Tá nascendo o mal na Terra-média. A história da série Os Anéis de Poder vai rolar com lugares e personagens novos. E outros muito familiares também pros fãs de Senhor dos Anéis. Então fica tranquilo quanto a isso. Mas vamos analisar aqui, pedaço por pedaço, do que é mais importante nesse trailer. Já no comecinho do trailer dá pra entender uma parada que já era bastante prometida pros Anéis de Poder. A série vai mostrar, do jeito dela, a formação da Terra-média, né? Do local. Primeiro que aparecem as árvores dos Valinor, que na mitologia do Thor... Dos Valinor? Tá bom, tá bom. Não vou pegar no pé aí. Mas as árvores estão... Elas estão em Valinor, né? Elas daram origem ao Sol e à Lua. Isso combina demais com a narração. Ó, aqui ele conseguiu, né? Pegar aí essa parte do legendário. Acredito que foram os roteiristas, né? Que fizeram esse texto aí pra ele. Mas tá legal, tá bacana. Não é a origem ali da Terra-média, né? Na Terra-média já tem muito tempo, né? Mas a origem de uma nova era, a segunda era. Isso combina demais com a narração do Galadriel nessa hora. Falando... Narração do Galadriel. Ficou engraçado aqui, né? Teve esse probleminha aí, as árvores do Valinor e a narração do Galadriel, né? Então, acho que tem que dar uma puxada de orelha aí nos roteiristas aí. A Galadriel é uma personagem feminina. Tem tempo, tá, né? Que o mundo era tão jovem que nem existia amanhecer. Ou seja, as árvores de Valinor nem tinham sido destruídas ainda pra originar o dia e a noite. E a prova disso é que as duas árvores aparecem ali intactas. Então, como todo mundo sabe, né? Essa parte aqui é um flashback, né? Não faz parte da segunda era. Isso que o Peter tá narrando aqui, ou o Pedro tá narrando, na verdade, é um flashback relacionado à Primeira Era e também à origem ali, aos anos das árvores. Depois vem uma apresentação bem nítida dos cenários, das raças também que vão compor o centro dessa história. Os humanos que cuidam das plantações, os elfos que cuidam das florestas, os anões que cuidam das minas e os hobbits. Aí, ó, tá fazendo um jabazinho aqui pra loja aí, nerd, hein? Quero, quero o meu, minha parte aí. Quero embolsar minha parte. De pés peludos. Na narração, cada um tem uma função nesse mundo. Só que os hobbits meio que não têm. Mas essa chamada, com certeza, é o anúncio de que eles vão ser arrastados por meio desse conflito. Isso porque, logo que a hobbit fala que eles têm uns aos outros e estão salvos, uma bola de fogo atravessa o céu. Então tá claro que, embora até ali eles vivessem em paz, acabou a festa, né? A guerra chegou ali onde eles estavam. E pra alegria dos fãs dos filmes, Galadriel surge bem jovem, num diálogo sério com o Elrond, né? Que também é jovem nessa época. E, galera, o interessante da trama que o trailer mostrou é que a Galadriel parece ser a única ali que tá ciente de que o tempo de paz acabou. Tipo, não vamos viver em paz. Guerra chegou. Então o trecho desse diálogo é bem forte. Porque os dois estão discordando nessa conversa. Enquanto eu... Pô, tá bacana, tá bacana. Vocês estão gostando aí. Muita coisa tá legal aí desse vídeo do Pedrinho. Não insiste pra Galadriel largar a espada e aceitar que acabou. Ela tem uma dizendo que o inimigo ainda tá por aí. E ele não viu o que ela viu. Ou seja, ela sabe que tem um desastre chegando. E essa cena vermelha do trailer deu a entender que essa é a visão dela. Pô, é de tirar o folho. Foi maneiro pra caramba. Tipo, a gente consegue entender o que vai chegar, né? Todo mundo morto, flutuando em volta de uma torre em chamas. Foi impactante ver. E olha que foi só um flash. Muito rápido. E quem também aparece já ligado no desastre é o grande rei Gil Galad. E ele fala... É o Gil Galad. Ele é amigo do Gilberto Gil. Vocês não conhecem o Gil Galad. É o Gil Galad. É claro que a gente brinca aqui. Eu não tô aqui pra corrigir ninguém. A gente sempre falou errado quando a gente lia lá. Quando criança, adolescente, quem leu há muito tempo atrás. Não tinha um canal bolseiro pra ajudar aí. Outros canais, outras páginas, outros perfis. Na internet, pra ajudar na pronúncia. Mas é Gil Galad. Mas tudo bem. É apenas um detalhe aí que todos nós cometemos em algum momento da nossa vida. O Gil Galad. Então vamos continuar aqui. As trevas vão marchar sobre a face da terra. E vai ser o fim pra geral. Se comparar, ok galera? Me parece que o rei Gil Galad tá muito mais pessimista que a Galadriel. Pelo menos nesse recorte aí que eles fizeram pro trailer. Nesse trecho, ok? Porque a Galadriel tá motivada a enfrentar o mal. É encarar o mal. E o rei Gil Galad parece que aceitou que não tem jeito. E tem ainda uma enxurrada de personagens. É, não tem como não dar risada. Mas não é a risada da risada do Pedrinho, né? Dá risada porque realmente é engraçado pronunciar Gil Galad. Mas a gente que tá envolvido, já tá nesse meio há muito tempo, né? Mas pra quem não é dessa área, né? Não fala sobre Tolkien, não estuda ou não consome nada de Tolkien, né? É normal falar Gil Galad. O Caes, né? Desertos congelados. Númenor, a cidade dos anões. A rainha regente Miriel. O Elendil e o Orondil. Miriel. Miriel. Quando ele fala Miriel, parece uma bolacha. O segundo meu amigo Eric, lá do Rio de Janeiro, um biscoito, né? Miriel. Compre biscoito Miriel. Bolacha Miriel. Por exemplo. Mas o que mais me empolgou, claro, foi ver o Isildur que no futuro vai... O Isildur, ele pronunciou certinho. Muita gente pronuncia Isildur, né? Com um S ali, com esse som de Z, mas a pronúncia correta é Isildur. E ele pronunciou muito bem. O dedo do Sauron pra tirar um anel, né? É, algumas pronúncias ele acerta. Bem legal. O próprio Sauron, né? Como ele falou aqui. Muita gente fala Sauron, né? Mas bem legal. E no mais, mesmo sendo uma série de pura fantasia, parece que vai ter ação pra caramba. Vai ter muito momento BRS. O trailer mostrou que vai ter batalha em campo aberto. Vai ter aventura no mar. Vai rodar vários reinos. Luta com feras, sabe? E aquele evento lá que é a visão da Galadriel com tudo pegando fogo. A visão da Galadriel tudo pegando fogo aí mostra. Eu sei que é a edição, né? Às vezes ele tá falando daquela cena do flashback. Mas a edição joga aqui do Homem Meteora, né? Os dias os criadores da série afirmaram que os Anéis de Poder vai ter mais ação do que qualquer outra produção feita pra TV. Verdade. Abre asco. Tá por dentro, tá por dentro. Tudo que envolve o abismo de Helm é tão icônico e incrível que nos fez pensar em fazer algo diferente que ainda tivesse a cara da Terra-média, propondo assim uma história única. A série tem muita ação, mais do que em qualquer outra já feita na TV ou streaming. Cada episódio tem peças, criaturas, batalhas e lutas mortais. Fecha aspas. Galera. E olha só quem está aparecendo aqui, galera. O Gandalf do like. Já deixa um joinha aí pro Gandalf não transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Eles não vão mentir. Não tem porquê, pô. Eu acho que tá vindo coisa muito... Eles não vão mentir. Lutas mortais em cada episódio. Isso eu quero ver. Mortais, estilo Game of Thrones. Que porra Game of Thrones... Para de comparar com Game of Thrones. Todo mundo fica comparando aí com Game of Thrones. Esquece um pouco. Até porque teremos aí a série de Game of Thrones, né? Um spin-off aí. Uma semana antes de Os Anéis de Poder. Então não precisa comparar porque nós já teremos aí duas séries aí bem legais pra todo mundo aproveitar, né? Um protagonista, né? Aliás, não tinha protagonista ali. Mais uma informação... Jogando Marte na lama aí, ó. Vocês estão de prova. É que a primeira temporada dessa série custou nada menos de quê? Segura. 465 milhões de dólares. Ou seja, uns 60 milhões de dólares por episódio. Não, ele assistiu o meu vídeo, né? Ou os roteiristas assistiram. Porque eu que fico batendo essa tecla aí do orçamento da primeira temporada e por episódio. Não é possível. Não é possível. Você assistiu o meu canal. Eu sei. Mas comenta. Comenta aí, meu querido Pedrinho. Você quer uma comparação que você não está muito entendendo o que eu estou falando? Provavelmente. Isso dá três vezes mais que o orçamento de House of the Dragons, que é o spin-off de Game of Thrones. Ele está tocando ali num vespeiro. Olha, vai passar. Já passou aqui, ó. Pegou todos os adjetivos que o bolseiro ganhou nos últimos tempos aí, né? De vendido, lacrador, em bolseiro e jogando aí Marte na lama, né? Porque foi nesse canal que o Eric acabou jogando Marte na lama. Então, cuidado, cuidado. É muita grana que o Jeff Bezos está colocando aí. Meu amigo Jefinho. Esse está alto é para Game of Thrones, hein? Então não tem como negar que o Zanés Poder teve muito dinheiro investido. Mas foi. Foi muito bem investido. O visual está deslumbrante. Tirar o fôlego mesmo. Você olha para aquilo, está perfeito. CGI caríssimo. Nível cinematográfico. Na boa, galera, não está perdendo em nada para os filmes da trilogia original. Eu estou impactado com a perfeição das imagens. Para mim, está até melhor do que a trilogia original. Mesmo porque a gente tem muito mais tecnologia hoje. Nessa questão audiovisual, tem que ser melhor porque estamos 20 anos à frente da trilogia dos filmes, né? Que são atuais até, né? Para muito. Comparando com outros filmes 2022. A trilogia dos filmes do Senhor dos Anéis não perde, não. Mas a série realmente está muito à frente, né? E está cumprindo o que deve cumprir mesmo, né? Então, porra, nem se fala. Está épica de arrepiar. Eu espero que seja uma obra prima, ok? Pelo menos o trailer está arrebatador. O trailer está casca grossa pra caramba. Casca grossa. Claro que por mais que seja uma produção feita no capricho, né? Com certeza é uma adaptação e vai ser impossível mostrar 100% do que foi a obra do Tolkien, né? Olha aí, está vendo? Até o Pedrinho do Ei Nerd sabe disso. Tem um monte de hater causando aí, né? Eu sempre gostei do meu amigo Pedro. Mas na boa, isso não diminui o meu rap, com certeza. A gente sabe que Tolkien é casca grossa pra caramba. Vai fazer uma... Tolkien é casca grossa pra caramba. Gostei dessa frase, hein? Coisa boa, memorável. E eu acho que qualquer adaptação que eu faço ele vai ficar memorável pra caramba. Também. Por isso que não baixa o meu hype. A primeira temporada do Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder vai ter 8 episódios. Estreia em 2 de setembro. Os episódios vão ser lançados semanalmente lá no Prime Video. A gente vai fazer análise de cada episódio. Eu estou hypado, pá, cara. Chama o bolseiro pra fazer essas análises com você, Pedro. Vamos lá. O que você acha? Vai ser maneiro isso aí? Vai comentando aqui. O que você está esperando? Porra, vai ser maneiro demais. Gente, aqui, porra, assistindo o cara. Ih, galera, tá muito... Comenta aqui. Coloca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque aqui é papo nerdismo. Tem dragão, tem super-herói. Tá pegando fogo, solta raio, laser. É aqui. É aqui. Vem pra cá que é bom demais a gente conversar sobre isso. Mas sem você não tem graça. Principalmente com o sininho. Vou trazer mais novidades. Qualquer novidade que saia. Qualquer sobre essa série. Vai ser aqui que você vai ver em primeiro lugar. Tamo junto. Chama o bolseiro. Próximo vídeo, galera. Fui. Essa análise foi casca grossa demais, né? Teve uma coisinha ou outra, mas normal. Coisas normais aí. Errinhos normais aí. Pra quem não é estudioso. Quem não consome a obra o tempo inteiro ali. Quem não lê, né? Não tá dentro aqui do meio toukeniano, né? Dentro desse universo toukeniano aí. Consumindo conteúdo. Claro que tudo isso é uma brincadeira, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. De deixar um gostei. Ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal. Você pode comprar na loja do Bolseiro. Ou nos meus links da Amazon e do Submarino. Você também ajudará o canal se você se tornar um membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saro, mano. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E você também encontra os patrocinadores e dos patrocinadores e dos patrocinadores. E aí E aí E aí Obrigado.